Olá, gente, tudo bem? Está na hora daquele nosso encontro diário com informações sobre as consequências do nosso dia a dia da pandemia de covid-19. E as vacinas da Janssen, que deveriam ter chegado no Brasil na semana passada, possivelmente chegarão hoje. A previsão inicial era de que 3 milhões de doses desembarcassem no país no primeiro lote, mas o Ministério da Saúde informou que apenas 1 milhão serão entregues. Segundo o Ministério, até quinta-feira também devem chegar mais insumos para a produção de vacinas e mais 1 milhão de doses da Coronavac, produzidas lá na China. O Ministério da Saúde prometeu aplicar a primeira dose de vacina em todos os brasileiros maiores de 18 anos até o mês de setembro. E nesta terça-feira, São Paulo vai ter que suspender a aplicação da primeira dose contra a covid. Hoje seriam vacinadas as pessoas com 48 anos. A decisão pela suspensão aconteceu depois de ontem, quando mais de 60% dos postos de saúde da capital ficaram sem doses. Além de São Paulo, a vacinação também foi suspensa em João Pessoa, Aracaju, Campo Grande e Florianópolis, também por falta de vacina. Em São Paulo, quem tiver que tomar a segunda dose, no entanto, pode procurar um posto de saúde. Agora, se você mora no Maranhão, começa hoje a vacinação para quem tem 18 anos em São Luís. A capital do Maranhão é a primeira do Brasil a vacinar as pessoas nessa faixa etária. Falta vacina na capital paulista contra a covid-19 e o levantamento do Sindicato dos Hospitais Privados de São Paulo mostra que a faixa etária dos pacientes internados por causa de covid tem caído no estado. 57% das internações entre 40 e 50 anos. O sindicato recolheu dados de 101 hospitais privados do estado. E a pesquisa aponta também que 83% dos hospitais relataram ocupação de leitos de UTI acima de 80%. Entre os muitos reflexos da pandemia está o aumento da ansiedade. Estudos mostram que o número de ansiosos aumentou 80% na pandemia. Veja na reportagem de Fabiana Vantucci. Que o Brasil é o campeão mundial de ansiedade não é novidade. São cerca de 12 milhões de ansiosos por aqui. Esse psiquiatra explica que até certo ponto ela é normal e necessária. A ansiedade é um processo natural que todos temos, que ela nos ajuda em alguns momentos. Ela nos ajuda a enfrentar questões do dia a dia. Ela é boa desde que ela seja leve e desde que ela seja por pouco tempo. Porém, quando a ansiedade é crônica e ela é de uma intensidade alta, aí ela é paralisante. O problema é que a pandemia aumentou os casos de ansiedade em 80% da população. A Cátia faz parte desse grupo. A professora universitária teve que aprender a se dividir entre as tarefas de casa e as do trabalho. E isso deixou ela muito mais ansiosa. Antes, parecia que era tudo bem compartimentalizado. A professora ficava na universidade, a mãe ficava em casa, a filha ficava quando ia na casa da mãe. E agora não. Agora a gente tem uma série de sobreposições de papéis. Às vezes você está trabalhando numa determinada atividade, você é interrompida pela criança que está precisando de uma ajuda. Que antes essa criança estaria na escola naquele mesmo momento. Então, acho que isso foi o que mais gerou esse padrão de ansiedade aumentada para mim. Esse outro psiquiatra alerta que é preciso perceber quando a situação está fugindo do controle. Se você está sofrendo muito, se você percebe que o que você está vivenciando, o que você está experimentando, com sensações de medo, de angústia, de tristeza, elas estão te impedindo de fazer coisas. Por exemplo, você tem a possibilidade de sentir prazer e de se divertir dentro de uma situação protegida, de uma situação controlada. E você não consegue, não sente prazer, não consegue. Aí você precisa de ajuda. E qual seria o caminho para lidar com esse período tão conturbado? Buscar atividades mais próximas do normal. O risco de você adoecer sem você fazer, você ficando em casa 100% do tempo, ele é maior do que o risco de você adoecer por um outro motivo. Se você vai com uma certa periodicidade em um lugar completamente isolado e faz atividade física, se você não consegue operacionalizar esse cuidado e criar situações em que você está cuidado, mas que você pode ter uma diminuição da tua angústia, da tua ansiedade, se você segue este caminho, você continua estando protegido, você se sente protegido e você tem uma diminuição dessa angústia que você vivencia. Mas se os sintomas persistirem, a ajuda profissional é imprescindível. Quando a pessoa está ansiosa, ela está tão naquele furacão ali, que ela só vê as coisas passando em uma velocidade muito alta. E o terapeuta, ele traz você para momentos de reflexão. Então, a partir das perguntas dela, a partir das... eu trago uma queixa e ela traz uma sugestão. Você começa a enxergar essas particularidades ou essas dificuldades por um outro prisma, né? E você fala, puxa, como que eu nunca pensei nisso, né? E isso fortalece muita gente. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais indica que o risco de morrer por Covid é três vezes maior em comunidades vulnerabilizadas. Acompanhe. A Covid não se distribui de forma semelhante na população de Belo Horizonte, né? Então, há profundas desigualdades nessa distribuição, que se acentuam realmente com a pobreza, né? Então, quanto mais pobre, maior chance de morrer por Covid-19 e por outras causas. Para chegar a esta conclusão, a professora Débora Malta e sua equipe analisaram os dados do Índice de Vulnerabilidade em Saúde, IVS, de Belo Horizonte, que classifica as áreas da cidade de acordo com cinco variáveis. Saneamento básico, coleta de lixo, abastecimento de água, alfabetização da população e cor da pele. A partir desses dados, a pesquisa identificou a distribuição da mortalidade por Covid-19 e por causas naturais, em três grandes classificações feitas a partir do IVS, áreas de baixo risco, de médio risco e de alta e muito alta vulnerabilidade. Quando nós verificamos também, em relação ao local de residência, né? Pelo IVS, e verificamos também que as diferenças são abissais, né? Então, há 60 anos e mais, nós temos no extrato de menor vulnerabilidade, 179 mil, 179 por 100 mil foi a taxa. Em média vulnerabilidade, a taxa de mortalidade em idosos foi de 353 óbitos por 100 mil habitantes. E a de elevada vulnerabilidade, 472 óbitos por 100 mil habitantes, 60 anos e mais. Então, a gente está dizendo de uma diferença de três vezes, né? Então, as pessoas que residem em áreas de maior vulnerabilidade, maior risco social, né? Segundo dados da pesquisa, a taxa de mortalidade padronizada por Covid-19 em Belo Horizonte é de 63 a cada 100 mil habitantes. Esta relação é encontrada dividindo-se os valores da mortalidade observada pela mortalidade esperada. Mesmo nessas áreas, as desigualdades ainda são gritantes. De 35 mortes a cada 100 mil habitantes nas áreas de baixa vulnerabilidade, subindo para 78 nas localidades com média vulnerabilidade e 105 nas regiões mais vulneráveis da capital mineira. Nós estamos num momento onde os idosos foram vacinados, né? Então, Belo Horizonte conseguiu atingir todos os idosos. Isso é muito correto porque a gente viu que as taxas eram até 100 vezes mais elevadas quando comparadas com jovens. Mas temos outras situações. Nessas áreas também estão as populações com mais comorbidade, as populações que têm, enfim, mais riscos, né? Estão também mais expostos, pegam o transporte público, têm dificuldade do ponto de vista de distanciamento social, né? Até porque moram em áreas muito aglomeradas, né? Então, assim, nós recomendaríamos que identificar populações de áreas de risco, iniciar a vacinação nessas áreas, seria algo muito relevante do ponto de vista da redução do risco, não só para essas pessoas, mas para a população inteira. Porque você interromperia também a transmissão com mais velocidade e desocuparia os leitos, né? Tanto de UTI quanto os leitos em geral com mais velocidade. O vírus não é democrático. O vírus, ele não atinge a população de forma homogênea, de forma igual. Existem profundas desigualdades sociais. E o coronavírus, ele mostrou isso, que populações mais pobres, elas são mais afetadas pelo coronavírus. Portanto, nós também devemos tecer políticas públicas para proteger mais essas populações vulneráveis. Esse boletim de hoje, gente, termina aqui. Nós voltaremos aí ao longo da nossa programação. Então, até o nosso próximo encontro. Tchau! Legenda Adriana Zanotto